Minha mente é aberta, não para, não empresta Do jeito que eu levo, muitos amarela No ralo, não sofre, playboy que é my love Chorar pra mamãe, se queixa e sofre Desse jeito eu não fui, aprendi a lutar Com os erros da vida, nunca relaxar Hoje vou gostar, melhor de jaguar Mas tendo humildade na fórmula e pá-rá Os caras sabem que nois é atitude Ganhando dinheiro, faz o cor, a dona que se ilude Bagulho doido é que eu falo, então me escute Ganhando dinheiro na pista, que Deus nos ajude Tudo que eu aprendi, primeira virtude Fui humilhado, exultado, isso não é sumi Buscando o inovando ideias, não fiquei imune Na quebrada de Manaus, os caras não confundem Agora eu sei o meu destino, traçando ideias Onde eu passo, vira raciocínio Assunto crítico, político, safado Lavagem de dinheiro, roubo a volta do Estado, porra Não discute só, preste atenção É que toda ação causa reação, ó Vou explicar pra não dar confusão Se liga na fita, então pega a visão Ao meu redor parece tudo corrompido Mente minhas cenárias, mas cenários de bandido Esse retrato que eu passo pra você, rola em sua volta Mas não deixa acontecer com você Meu telefone toca, alguém ponte na porta Puxa a quadrada, faz acontecer som de ser uma louca Esse crime choca, esse cara se revolta Já tava na hora de mandar uma ideia Que essa porra não é novela Na tela da aquarela, faz a grana, faz o corre Tem ninguém que gela Meu estilo é bandido, pesado, bolado Juntos misturados, carro e portada, dona Entra sem fazer spa, essência, fé, me move Meu rap, espírito, histórias te comove Memórias que se retrata pra você Define qual vai ser o seu legado, pode crer, yeah Me liga mais tarde, me diz qual vai ser Que eu tô de jeta dando meu rolê Acedo na flut, já é, pode crer As dona, as nave, e assim vai ser A firma prospera junto com os parceiros Na humildade ganhando dinheiro Eu tô na pista, sou mais um guerreiro Sabe que na vida tudo tem um certo preço É bris ou sob, somos o código homem de negócio Um brinde pra nós, sucesso pros nós Sucesso é pros nós? Esses caras são neném E nós estilo tem clan Inque os apóstolos reunidos Pra saber o qual vai ser Mas eu já vim decidido Não vou morrer como um fudido Fé em Deus, fé na track E fé que tá me ouvindo Tô comendo e queimando o bordo Essa é mais uma dando solto Esses caras nessa track são bem foda Mas esse inque é bem louco Cheiro de chofre, dois vermi pede Prefiro o aroma do backfetch W que não é trap W que não é trap Se liga meu mano que eu vou te dizer Eu tô com minha irmã não fazendo trapê Então não embasa no meu rolê Eu tô com minha irmã não fazendo plaquê Desacreditou agora paga pra ver É o Lex na track dando meu rolê Sucesso foi nosso e assim vai ser Juntando inimigo e juntando plaquê É bris ou sob, somos o código homem de negócio Um brinde pra nós, sucesso pros nós Escrevi uma letra que gruda no cérebro O rap pra mim é sério bro Eu sei quem botou fé e quem me tirou 10 anos de corre legítimo Chegamos ao topo é nítido Me lembro de dias bem críticos Tá ligado mano 14 os tempos são votos Os tempos são votos Dos dias atrás cantei pra caralho que até fiquei rouco Pra voltar pra casa pedi pra pular a catraca Nego tava osso Eu sou a prata da casa meu rap é ouro Tocando bem alto no Fiat Toraro 22 Roda BBS QR Xandói mulheres quem não enlouquece Da norte a sul da leste a oeste Nós que domina e o resto é resto O resto é resto Pô Rebres ou sobres, somos o código Homem de negócio Um brinde pra nós Sucesso pros nossos Sucesso é pros nossos? Me liga mais tarde Me diz qual vai ser Que eu to de jeta dando meu rolê Já cedo na planta e já é pode crer As dona as naves e assim vai ser A firma prospera junto com os parceiros Na humildade ganhando dinheiro Eu to na pista sou mais um guerreiro Sabe que na vida tudo tem um certo preço Double killer on a drag Double killer on a drag Double killer on a drag